E falando em internet, faz cinco anos que a Lei Geral de Proteção de Dados foi promulgada no Brasil. A LGPD se tornou um marco importante no cenário jurídico e tecnológico do país e um passo decisivo em direção a uma cultura de respeito à privacidade e de responsabilidade no tratamento das informações pessoais. Sobre esse assunto, eu chamo agora ao vivo a repórter Natália Carvalho, que tem mais informações. Boa noite, Natália. É com você. Olá, Beatriz. Para você de casa que está nos acompanhando. Antes desse vivo, estava passando aí o VT que eu fiz mais cedo, né? A quantidade de gente que eu conversei na rua dizendo o quanto fica conectado à internet, quantas horas passam navegando em sites, produtos, marcas, redes sociais. Faz parte do nosso dia a dia. Hoje, o nosso celular tem praticamente a nossa vida dentro dele. Eu sou uma dessas pessoas que utilizam muito a internet como ferramenta de trabalho, como distração. E parece que foi ontem, mas a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados está completando este ano, cinco anos desde que foi promulgada. E desde então ela mudou a forma com que as empresas colhem, manuseiam esses dados pessoais de você que está aí nos acompanhando em casa, né? Afim de trazer mais segurança, mais privacidade em um mundo cada vez mais digital. A gente não consegue mais desconectar a internet e por isso as leis também se adequam a essa mudança, a esse movimento. E para entender melhor desse assunto, para a gente ficar por dentro dos principais pontos dessa lei, o que mudou, o que você de casa precisa saber sobre a sua privacidade, Eu converso a partir de agora com o Marcelo Leal Silva, que ele é especialista em direito digital. Boa noite, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Conversa Franca. Primeiramente, quando a gente fala em dados, em proteção de dados, que dados são esses que a internet, que os sites têm acesso e como essa lei assegura essa proteção? A lei geral de proteção de dados é um marco regulatório que ele trata de dados pessoais, dados de pessoas físicas. Ele é um marco regulatório que ele veio para preencher uma lacuna que existia no ordenamento jurídico, para exatamente atribuir a proteção específica expressa para esses dados que identificam pessoas físicas, as pessoas naturais. Porque por dados pessoais, a gente tem que entender, Natália, que são informações que identificam pessoas. E essas informações, nesse ambiente, como você muito bem colocou, de informacional, de muita velocidade da informação, de internet, que as coisas estão muito velozes, a gente tem um fenômeno chamado datificação. E nesse fenômeno, os dados pessoais, esses dados que identificam essas pessoas físicas, eles têm um valor econômico, financeiro muito elevado. E por meio dessas informações, empresas, elas conseguem traçar estratégias para poder oferir lucros em cima dessas informações que, na realidade, elas pertencem aos titulares desses dados. Então, a lei geral de proteção de dados, ela veio exatamente para poder fazer com que esses titulares, que são os donos dessas informações, eles tenham agora uma legislação que lhe assegure a quem recorrer, inclusive, quando se sentirem violados contra esses direitos. Então, é uma legislação que faz essa proteção para essas pessoas físicas. E, efetivamente, quando elas têm as empresas agora em cumprimento à legislação, elas precisam adotar medidas para poder tratar de forma responsável esses dados pessoais. E esses dados, eles precisam ter uma sequência de, uma série de situações que, para poder estar regulamentada. E, Marcelo, e antes dessa lei, como é que funcionava a regulação? Antes da lei da LGPD, que é uma lei de 2018, ela tem agora esses cinco anos que foram completados no dia 14 de agosto, nesse ano de 2023, já existiam no ordenamento jurídico leis esparsas, determinadas normas jurídicas que asseguravam a esse titular, essa pessoa física, proteção, que ele poderia recorrer, mas não era tão específica, tão direta, propriamente existente para isso, para essa finalidade, como a própria LGPD. Então, a lei, efetivamente, ela veio para preencher o sistema normativo brasileiro e torná-lo mais robusto, de modo que, a partir dessa legislação, efetivamente, existem até a possibilidade de aplicação de sanções administrativas caso as empresas não estejam em adequação. Tá bom? Obrigada pelas informações, Marcelo. Informações valiosíssimas, né? Para você, de casa, entender como é que funciona esse mundo digital e também as empresas que estão assistindo, saibam que vocês podem procurar especialistas, assim como o Marcelo, para se adequar a esse regulamento, né? E ficar por dentro dessa mudança da legislação, para a gente trazer essa segurança digital que é tão importante e um mundo cada vez mais conectado. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália, pelas informações. Agradeço também a prestatividade do advogado, doutor Marcelo, em esclarecer tudo aqui para a gente no Conversa Franca. Até amanhã, Natália.